Eu hesitei até o último momento para escrever essas palavras, pois queria que representassem com exatidão o que eu sinto por você. Ficamos, namoramos, começamos a morar juntos, noivamos e hoje estamos celebrando o nosso amor com pessoas tão especiais como vocês. Tenho certeza que daqui para frente teremos dias de sol, te amo. Quando eu me pergunto por que eu te amo tanto, toda essa tua luta, obstinação e determinação me fazem te admirar demais. Eu te amo e desejo que nossa vida junta seja repleta das coisas que mais gostamos. Estar rodeado de amigos, nossos familiares, mas eu te dedico todo o meu amor e meu companheirismo. Te amo demais. Eu te amo. 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 Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao passo a passo